Isso que é foda, o nenê Ela anda toda na marquinha Quando vai pro baile ela se banca sozinha Fecha camarote ainda chama as amiguinha Bondilhas perigosas, invejosas, perde a linha Ela anda toda na marquinha Quando vai pro baile ela se banca sozinha Fecha camarote ainda chama as amiguinha Bondilhas perigosas, invejosas, perde a linha Ela é linda, ativante Bastou uma noite com ela pra eu pensar em romance De porte na zona sul nós saio no rasante Hoje o rolê com a louca vai mais adiante E ela fica bolada, quer varas mina safada Ligando e me mandando mensagem querendo dar Vida de artista é complicada, eu já falei te quero gata Mas minha rotina é assim e nunca vai mudar Virando as madrugada, nós trabalha com as baladas Essa é minha forma de fazer o dinheiro girar Disse que vai embora e nunca mais me vê Mas quando a saudade bater você vai vir sentar Ela anda toda na marquinha Quando vai pro baile ela se banca sozinha Fecha camarote ainda chama as amiguinha Bondilhas perigosas, invejosas, perde a linha O espalto tá bem pra mim também segue na disciplina Momentos de adrenalina, vivência com a minha bandida Mas é, mola pra frente Eu já chutei o balde, aliança vira o dedeiro e o amor vira sacanagem E eu sei bem que todo começo tem fim E eu sei bem que todo começo tem fim Mas você não acha ninguém com a minha Nem vem com esse papo e esse sorrisinho Mas me esqueceu em casa o seu vestido, mas vinha o espalto Tá bem pra mim também segue na disciplina Momentos de adrenalina, vivência com a minha bandida Mas é, mola pra frente Eu já chutei o balde, aliança vira o dedeiro e o amor vira sacanagem E eu vou ficar tranquilão na minha, não preciso disso Quis romance cedo e contrato vitalício Em formato de Tony veio um fruto proibido Gosto da maconha, mas você virou meu beijo Ela anda toda na marquinha Quando vai pro baile ela se banca sozinha Fecha camarote, ainda chama as amiguinha Bondidas perigosas, invejosas, perde a linha Já fui bandido sim, eu vou negar pra quê Se eu tivesse uma opção seria me envolver Mas eu tô te avisando, pra não mudar o plano E depois me falar que preferiu se arrepender Posso te dar dinheiro, casa e a melhor vida Mas também tiro tudo se não for mesma batida Vou ser fiel cumpre o papel de ser a mesma fita Se me conhece na de hoje, pequena alertina E se seu jeito independente deixa as mina puta Ainda mais quando descobre que cê não é puta O sonho dela é um diploma, mas ama fumar maconha É daquele pique quem não gosta dura ou surta Eu sou assim também, sinto ciúmes de coisa que nem existe Eu crio uma história e pra mim aquilo existe Não vou correr atrás até ver que ela também Isso é mal de aquariano, parece que é um fetiche Mas vida, me desculpa mesmo Se eu fosse mentir seria bem pior pra nós dois Eu trouxe ontem sim, nem vou falar se eu gostei Mas odiei que no final eu sempre penso em nós dois Ela anda toda na marquinha Quando vai pro baile ela se banca sozinha Fecha camarote, ainda chama as amiguinha Bondidas perigosas, invejosas, perde a linha Ela anda toda na marquinha Quando vai pro baile ela se banca sozinha Fecha camarote, ainda chama as amiguinha Bondidas perigosas, invejosas, perde a linha E fica com o mundo, polinê E fica com o mundo, polinê E fica com o mundo, polinê